Olá pessoal, estamos aqui com Luís Silva, o mais conhecido como Super, na pista do Skyotech Extreme, para explicar como é que isto tudo surgiu. Luís, então explica-nos lá como é que surgiu esta pista magnífica de super andudo. Assim, esta pista surgiu através do nosso grupo, fomos obrigados a fazer uma pista deste género para podermos evoluir um pouco no super enduro, visto que o super enduro é uma modalidade muito específica, ou seja, ou treinámos super enduro, ou então, por exemplo, se formos para o monte, não conseguimos treinar super enduro, ou temos de ter troncos, pneus, pedras... E até é difícil de treinar o ritmo da pista... Sim, o ritmo, temos de ter mesmo um circuito fechado para conseguirmos treinar isso. E antes vocês tinham outra pista, não era? Sim, antes tínhamos uma pista que tinha sido feita há mais tempo, era uma pista mais básica, digamos assim, mais estreita, onde não era possível andar 5, 6 pilotos a par, agora é possível fazermos aqui tipo mangas com 5, 6 pilotos, que todos têm espaço para treinar à vontade e ninguém se magou. E explica-nos então, que acho que ninguém tem bem a noção disso, do trabalho que dá montar uma coisa destas, o número de pessoas, o número de horas que isto exige, explica-nos lá então. Sim, isto exige bastante trabalho, bastante mão de obra, também uma máquina, ou mais, depende da disponibilidade que tivermos. Assim, nós fomos cerca de 10 pessoas durante, sei lá, 10 dias. Não foram 10 dias seguidos, mas sim, foram 10 fins de semana, sábado, às vezes ao fim do dia, para o ano para o dia, nos chegarmos mais cedo, para o trabalho e tal, mas assim, dá bastante trabalho, é uma coisa que não é só chegar aqui, por exemplo, este pneu não é só chegar aqui e pousá-los, é preciso fazer um braço para pousar, ver se estão minimamente direitos, porque depois se não começam a abrir e o pessoal pode meter a roda, pode se magoar, é assim. E foi tudo através de voluntários e amigos? Sim, 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 foi tudo membro do pessoal amigo, que se disponibilizou a deitar a mão para podermos fazer esta pista. E como é que vocês arranjaram o material? O que é isso no ponto? Não se arranja pneus deste tamanho em qualquer lado? É sim, os pneus foi o nosso colega, o Paulo Melícia, que nos forneceu. A Madeira foi uma empresa ali de terronhas, que é a Fibromad, que também se disponibilizou a fornecermos alguns troncos. As peças de cimento foram-nos dar as também para a Beta Fiel, são peças que têm pequenos defeitos, que não dão para vender, então nós fomos aos revir e aos deramos. As pedras, foi um construtor de muros, aqui da zona, que nos deu, são restos de pedras, não é? Mas para o que nós queremos, ou seja, para passar por cima da camota, serve perfeitamente. Também não convém ser muito grande, senão é para partir o material. E o resto é mão de obra, bastante mão de obra. E quem é que trata da manutenção, por exemplo? A manutenção, tratamos todos também, todos. Se vão repartindo, não é? Sim, exatamente. Quando é preciso compor qualquer coisa, ou se for trabalhos que têm que vir a máquina. Pedimos ao nosso colega José Ferreira, e ele também nos cedeu bastante a máquina dele e o manubrador. E vem a máquina, e se for uma coisa de máquina, compõe-se? Não. Nós com a mão, com pás, com pregos... A moda antiga. A moda antiga, exatamente. Conseguimos resolver. Por exemplo, os troncos não é uma máquina, não é? Tem que ser uma motosserra, cabelhas e martelar. E quando é que vocês estão abertos? Quando é que está disponível? É assim... Abertos estamos todos os dias, basicamente. Claro que é um bocado chato se quer vir um piloto só a meio do dia. Para vir aqui abrir a pista é mais complicado. Mas qualquer dia, qualquer hora, se arranja, quem quiser vir treinar pode vir que... É uma maneira simplesmente de vos contactar, não é? Sim, sim. Basta contactar-nos a nós individualmente ou a página. Podem contactar a página que estamos disponíveis para abrir a pista. Pessoal, se vocês quiserem saber mais informações relativamente à pista e os horários, vão à descrição e têm lá os links para a página do Coyote Xtreme. Luís, muito obrigado. Obrigado a nós. Até o próximo. Então, esta é uma previsão do Coyote Xtreme Super e Neuro Track. Começamos com alguns. Nós fazemos as tiras. E alguns lagos. Todas vocês vão me engr˙. Tais. 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 Tenta. Testens. Again, got some big ass tires Another Matrix These are some tires, uh, some logs that I'm not comfortable doing In the middle Piper in The table is done The second gun, barrazius, that's called Baldoi This gentleman, heavily knows how to do this The rock pool And that's the end Rock with it Another rock pool That's your Your wrist bumping Spine And then the final gun Whew, there you have it That extreme traction Whew 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 You You